TV Câmara informa. A audiência pública da Fazenda foi presidida pelo primeiro secretário da Câmara, vereador José Carlos Albuquerque. Os secretários da Fazenda, Levi Gomes, e os de Planejamento Urbano, Bruno Nunes de Oliveira, apresentaram dados referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto, segundo o quadrimestre de 2018. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais. De acordo com a execução estamentária da Receita, a Prefeitura arrecadou contributos até o segundo quadrimestre, 64% do previsto para o exercício. Cerca de 1,4 milhão estava previsto de receita patrimonial. Foram arrecadados 73% desse valor. A meta prevista de receitas orçamentárias não foi atingida. Foram arrecadados 62% do previsto. Nós obtivemos uma frustração de 4% em relação ao fechamento do segundo quadrimestre. Esses 4% se referem a aproximadamente 26 milhões. Aqui, no mínimo, nós deveríamos ter uma receita de aproximadamente 430 milhões para que a receita estivesse equilibrada dentro da meta prevista para o exercício. As despesas cresceram e a arrecadação diminuiu no comparativo da receita e despesa com o segundo quadrimestre de 2017. Houve aumento de 6,8% na arrecadação da receita corrente. Já na receita de capital, que inclui transferências de recursos ao município, houve queda de 38%. Essa diferença se refere às transferências de capital, que na realidade são os convênios que o município possui. Um deles, por exemplo, é o convênio da obra do esgoto do PAC-2, que até o presente momento ainda não houve o repasse para o município, porque não teve medições de obras. As despesas aumentaram de 384 milhões para 429 milhões. As despesas correntes, que são gastos com pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida, aumentaram 9%. As despesas de capital, que incluem investimentos e amortizações da dívida, aumentaram 56%. Até 31 de agosto deste ano, a prefeitura tinha em caixa o saldo financeiro de pouco mais de 55 milhões de reais. A situação financeira da prefeitura, chega nesse último quadrimestre, é complicada, porque as receitas reduzem, as despesas continuam. Então, sempre é um aperto maior nesse último quadrimestre. E mesmo assim, a gente está conseguindo honrar os pagamentos, folha de pagamento, estamos negociando com os fornecedores, estamos trabalhando com, se diz assim, um mês, 20 dias de atraso no orçamento. Aquilo que nós tínhamos que pagar em dias, estamos com 20 dias de atraso, 15 dias, uma semana. E a gente está conseguindo levar ainda isso. Nós pegamos com seis meses de atraso, quer dizer, conseguimos encurtar essa diferença aí, tirar esse gap. Os secretários apresentaram ainda os valores gastos com recursos para a área da saúde, educação e despesas com o pessoal. Eles também foram questionados sobre possível aumento no valor do IPTU em 2019. No caso do IPTU, nós vamos ter que aplicar o que foi GPM, que é o que consta da lei. Qualquer outro tipo de reajuste acima disso teria que ser negociado com os senhores vereadores. O plano de carreira dos servidores foi outro questionamento levantado na audiência pública. Nós estamos tendo muita responsabilidade com isso aí, porque nós não podemos fazer uma despesa sem que tenha a receita correspondente. E também não se é possível fazer um plano de carga de salário sem que tenha reajustes. Se ele é feito para corrigir distorções, é óbvio que terão reajustes. Cada camada, cada segmento tem reajuste de 15, de 8, de 10, de 5, de 5, de 3. Mas numa média, vamos supor que a gente consiga fechar um plano em termos de 8%. Mas eu tenho que buscar a receita correspondente. E como eu disse também, não é só a folha de pagamento. Tem todo um passivo trabalhista que vai ser corrigido. Tem todas as obrigações que serão corrigidas. Todas as repasses para o IPREM, que também dá um aumento aqui, dá todo um reflexo lá no IPREM. O IPREM também tem condições para arcar com isso aí? Ou é mais um rombo que nós vamos criar? TV Câmara informa.